Você pode tocar com somente um pendrive, então vamos pegar o pendrive do lado esquerdo, vou pegar a primeira faixa, vou tocar aqui no meu deck A1, já está tocando, ok? E agora eu vou também no pendrive A1 escolher uma música para que eu toque no deck A2, então com um pendrive somente você consegue fazer o seu set tranquilamente, vou carregar agora no deck A2 ou apertar o slot, pronto, já estou, pronto, ok, muito bem. Você pode também com o seu slot 2 tocar a música no pendrive A1, slot 2, navegando pelas pastas, esse pendrive não tem o processo do record box realizado, então não vai mostrar as faixas, vai mostrar aquela informação, pronto, já está tocando também. A grande diferença do slot 1 para o 2 é que o 2, além de tocar, você consegue gravar, então a música está tocando, a partir de um clique que você dá no Master Hack, ele está piscando, significa que ele já está gravando. Abaixo, track mark, significa o seguinte, se você der um clique, ele está mudando de faixa, então se você por acaso está fazendo um set e você quer na nossa linguagem traquear, basta apertar o track mark e você já está realizando essa ação. Vamos ver o que a gente gravou? Pronto, parei, vamos voltar na faixa, Pioneer Hack, já tinha feito algumas gravações aqui, as duas últimas são 9 e 10, então vamos carregar aqui, pronto. Ok? E a próxima faixa, para você gravar depois de um CD numa mídia, você deve utilizar um dispositivo que não permita, que não permita o intervalo entre as faixas para assim ficar traqueado tudo certinho. Bom, problemas que podem acontecer de repente numa falta de atenção que você vem a ter. A música está tocando e você do nada decide apertar o USB Stop. Significa que a música vai parar, é claro, o pendrive já está desabilitado porque nem a LED está acesa e você ficou aí com a sua pista a ver navios, não é? De maneira que se você, porventura, também fizer uma outra ação que não é nada legal, onde você, através da tua música, vamos lá, tocando aqui uma outra faixa, carregando aqui para o deck 2, então a música está tocando. Do nada, você decide tirar o pendrive. Por quê? Porque você não prestou atenção. Pronto, tirou. A música não para, é acionado automaticamente um loop de emergência, de modo que a música pelo menos não parou e você tem que rapidamente colocar um novo pendrive e aí fazer um novo carregamento de uma nova faixa, tá? Se está no processo do record box, ainda é mais fácil. Então você não tem problema. Agora, já aproveitando essa explicação, o que acontece se você carregar a faixa no deck 2, o deck que está tocando agora? Vamos ver? Você causa um buraco e a música vai começar do princípio. Então o mais correto era você disparar aqui. Mas é uma ação que pode acontecer. Como você vai fazer para isso não acontecer? Você vai no Utility, vai ali no Load Lock, é a primeira ação que aparece, você tem o Unlock ou você tem o Lock. A partir do momento em que você colocar dessa forma a próxima música que você for carregar, vamos carregar aqui uma outra faixa para que possa fazer um exemplo mais claro. Olha lá. Muito bem, muito bem, muito bem, muito bem. Vamos carregar no deck 2. Pronto. Não será permitido porque a música está tocando e você acionou de maneira que não poderá ir outra música em cima. Lembrando que essa ação só está válida a partir da atualização do 2.1. Então atualize seu firmware se você não tiver essa função por aí. E aí Tchau, tchau.